Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Café de Poesia, edição número 88, hoje é dia 26 de novembro de 2016 Eu quero agradecer ao Biblioteca Anderson, a Elisângela e todos os funcionários que nos tem aberto espaço, centro Carioces, muito obrigado por tudo por este ano aí que já estamos chegando a mais um ano completando o ciclo aqui dentro da biblioteca Agradecer a todos os participantes que além de vir aqui estão ajudando a divulgá-lo no YouTube também, estamos crescendo um pouquinho por mês E sabe o que a gente consegue aí chegar aos milhões de visualizações no mês, esse mês, mês passado nós fizemos 600 visualizações, 600 não é mil, 600 E esse mês nós chegamos a quase 800, isso é bom, a gente está acumulando visualizações e eu espero que vocês cresçam mais ainda Lembrando que o canal que participa aqui tem uma playlist especial só dele, então, você vai sempre participar uma vez e vai ter um vídeo Aí você vai ter que vir aqui outras vezes para colocar mais vídeos para divulgar mais você E já tivemos alguns participantes que mandavam os telefones, ementas, as coisas a gente colocando os vídeos E aí está anexando junto com o vídeo da transmissão para você ajudar a divulgar mais ainda E para dar início ao nosso café em poesia, como tradicionalmente fazemos, vamos executar a máxima poesia brasileira Que é o Hino Nacional da Quilão E aí 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.